Olha gente, entra ano e sai ano e a demora para o atendimento na rede pública de saúde continua atrapalhando a vida de muita gente em Arasatuba. Nossos repórteres mostram agora histórias de pessoas que vão passar a virada do ano mais uma vez na espera por uma consulta que parece estar bem longe de acontecer. Sueli está há quase um ano esperando para ser atendida por um oftalmologista. Ela tenta marcar a consulta pelo Sistema Único de Saúde em Arasatuba, já que não tem condições de pagar um médico particular. A dona de casa enxerga com dificuldades e decidiu aprender a ler e a escrever depois de adulta. E agora mais do que nunca depende dos óculos para estudar. O negócio está precário gente, não está fácil não, para a gente que é pobre não tem, está fácil não. E você senta na primeira carteira, né? Pior que eu sento na primeira fileira e não enxergo de jeito nenhum. E o que a senhora acha dessa situação? Eu, o que eu acho, eu acho uma pouca vergonha que a gente está se passando, porque a gente é pobre e a gente não merece isso não. Sempre a minha resposta, nunca dá certo, eles não ligam, não respondem, fico até hoje esperando, até agora nada. Entra ano e sai ano e aquele velho probleminha na saúde, a falta de especialistas, continua afetando muita gente que depende do SUS. É quase impossível, toda vez que nós vamos marcar, falta médico, não tem horário. Tem vezes que a gente paga consulta, porque a gente não consegue. Demora, né? Porque aí eu, inclusive, eu tenho uma marcada, um retorno de consulta e não saiu ainda. A última que a senhora conseguiu marcar demorou quanto tempo? Ah, demorou quase dois anos. De acordo com o portal da demografia médica, na região de Aracatuba, existem 43 oftalmologistas que atendem pelo Departamento Regional de Saúde. Mas o número parece insuficiente, já que as reclamações são frequentes. Sirlei também vive o drama de aguardar atendimento com um especialista. O encaminhamento do Clínico Geral foi feito há dois anos e até agora ela sequer conseguiu o agendamento para a consulta. A maioria das pessoas não está tendo condições de fazer plano de saúde. Eu nunca tive. Infelizmente, não tenho condições de fazer. E dependo disso. E fazer o quê? Tem que ficar esperando, né? Esperar a boa vontade, não sei. Eu acho que ali falta um pouco de vontade, infelizmente. É, falta vontade, falta organização, falta interesse por parte aí. Do poder público em relação a oferecer os serviços que as pessoas merecem. Todo mundo paga imposto. E isso deve ser devolvido à população em forma aí de qualidade no atendimento. A Viviane Santos foi muito boazinha ao falar que é um probleminha. Na verdade, é um problemão que se repete ano após ano. Aí todo mundo está sempre acostumado a ver com isso. Aí o povo está tão acostumado com a situação precária, com a situação ruim, que acaba se conformando. E isso não pode acontecer não, viu? Esse conformismo não pode existir. Por quê, pessoal? A gente tem que mostrar na hora de fazer, lá nas urnas, na hora da votação, escolher os nossos candidatos. Se aquele prefeito, aquele vereador, aquele deputado, aquele governador ou presidente não devolveram o que prometeram, você tem que chegar lá depois e mostrar para ele que com voto não se brinca não, viu, gente? Por quê? Atendimento está ficando cada vez pior, né? Agora com as mudanças, congelamento de investimentos aí, para os próximos 20 anos teremos mais dificuldade ainda. O que vai acontecer? As pessoas estão ficando cada vez mais velhas, a saúde só vai ter a diferença do valor de acordo com a inflação, ou seja, não vai ter ampliação do valor de investimento na saúde. Então o que está ruim vai ficar ainda pior. Prepare-se que a situação deve piorar ainda mais, viu? A prefeitura de Aracatuba confirmou que faltam algumas especialidades aqui na rede municipal, entre elas médicos infectologistas e hepatologistas, melhor dizendo. Em relação ao atendimento oftalmológico, a prefeitura disse que apenas dois profissionais atendem na rede municipal, além das consultas feitas pelo AME. Atualmente, 9.980 pessoas aguardam na fila de espera por algum tipo de atendimento. E aí E aí